Fala Fafó, Fafó, isso, que gracinha, Fafó, isso, muito bem, muito bem, Fafó, Fafó, É, 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 é isso, vovó, 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 isso, vovó, muito bem, muito bem. Oi, levanta de novo, levanta, agora você já sabe levantar, levanta, isso, aí ó como levanta rápido, nossa, ia, 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 vovó, é, isso, a vovó, a vovó, é, agora tem que, agora tem que falar vovó, vovó, e, ia, 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 ia Vou pegar um chino e um mistério. Pega o suquinho dele Pra levar pra ele tomar lá Quer dizer, se você quiser levar É Quer um pouco de suco? Bebe um pouquinho, tá calhor Não quer não? Tem certeza? Hum, gostoso De suquinho que mamãe deu É, mamãe fez um suquinho Gostoso, né? Vovó Isso Vovó Isso mesmo Fala agora Vovô 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 Até aqui Vovô Vovô